E a grande marchadora, Pelagem Pampa, Animal 264, Tequila de São João, com verdade o expositor Renan de Lanardito, área expoente, Airuoca, Minas Gerais. E a grande marchadora, Pelagem Pampa, Animal 264, Tequila de São João, e a grande marchadora, Pelagem Pampa, Animal 264, Tequila de São João, com verdade o expositor Renan de Lanardito, área expoente, Airuoca, Minas Gerais.